E aí, gente linda? Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo certinho? Espero que sim. Todo mundo se cuidando, né? Vamos lá, hoje a gente vai ter a nossa aula de português, tá bom? Então, nós vamos abrir o caderno na página 50 e a gente tá quase finalizando a unidade 1 do caderno de português. Então, ela tem essa partezinha aí final, exploração e descoberta, tá falando assim, ó, mímicas, telefone sem fio, cartas, mensagem enigmática. Então, lembrando de tudo isso, né? Nós fizemos tudo isso nessa primeira unidade. Nessa unidade, vimos que existem diversas maneiras diferentes em termos de comunicar com as pessoas, não é mesmo? Aqui tá falando vocês e seus colegas. Aí em casa vai ser vocês e seus familiares, né? Nós vamos passar por uma atividade muito especial agora. Ela vai se chamar rotação por estações de aprendizagem. Vocês vão passar por algumas estações pra nós terminarmos essa unidade, tá? Em cada uma das estações, vocês vivenciarão uma proposta diferente. Ao término de todas, reúna-se com a turma para apresentar suas produções. Essas produções, elas vão ser apresentadas por a Pro, vocês vão guardando dentro da pastinha. Quando nós voltarmos, eu vou querer ver todas essas produções, que não faltavam ser quatro, tá? E eu vou dar uma notinha pra elas, tá bom? Então, a primeira estação pela qual nós vamos passar agora é cartão postal. Então, nós vamos ler atentamente o conteúdo da página 51, tá? Então, vamos lá. Aqui a Prô já falou, né? Só que pra vocês fazerem esse cartão postal, vocês vão precisar de uma folha, um papel. Se vocês tiverem um papel um pouco mais grosso que a folha de sulfite, seria ótimo. Porque o cartão postal, ele é também, ele vem num papel grossinho, assim, né? Aparece uma cartolina, um papel canson. Só que eu quero que vocês usem aquilo que vocês tiverem em casa. Tem um papel mais grosso? Ótimo. Não tem? Não tem problema. Usa o papel que vocês tiverem, tá? Então, agora a gente vai passar algumas instruções desse cartão postal que vocês vão escrever. Nessa primeira estação de aprendizagem. Então, vocês têm aqui na página 51, sendo falado aqui. Bom, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente pode usar qualquer um desses meios de transporte, né? Pra fazer uma viagem. Aqui é a estradinha, tá vendo? Tem que entender primeiro esses desenhos, né? Que vem. Então, a gente pode fazer uma viagem de moto, de avião, de helicóptero, de carro, de ônibus, de navio. Tem até quem vai fazer caminhão, né? Até os caminhoneiros também. Eles vivem viajando, vivem conhecendo lugares diferentes, né? Então, às vezes a gente tá ali, conhecendo uma cidade. Nossa, a gente vê cada coisa linda, cada paisagem. E a gente quer compartilhar isso com alguém, alguma pessoa querida. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? E aí, o que a gente faz? Geralmente, em cidades turísticas, sempre tem algumas banquinhas, assim, de jornal. Ou até posto, assim, turístico, que vai explicar tudo o que você pode fazer naquela cidade. Eles vendem os cartões postais com as paisagens, com os pontos turísticos mais conhecidos daquele lugar. Aí, a gente compra o que a gente gostar e a gente escreve o cartão pra pessoa, pra ela também ficar vendo, compartilhando, tudo o que a gente tá vendo de legal nesse lugar que a gente tá visitando. Então, vamos ler aqui, ó, cartão postal. Cartão postal, geralmente, é escrito para compartilhar com parentes ou amigos um momento especial vivido no local que ele retrava. Ele costuma trazer uma foto ou uma imagem do lugar em que se está. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um cartão postal pra alguém querido. Só que pra escrever esse cartão postal, vocês vão ter que ter o nome completo da pessoa e o endereço completo, tá? Olha aqui uma pessoa também escrevendo um cartão postal. Aqui é um cartão postal do Rio de Janeiro, olha que cena mais bonita, né? Então, como é que é? Vocês vão pegar uma folha, um papel, vão cortar mais ou menos de tamanho assim, como se fosse um quarto, um pouquinho maior do que um quarto de uma folha de sulfite, tá? Como se você dividisse essa folha em quatro, aí você pega um desses quadradinhos. Na verdade, é um formato de retângulo, né? Só que é um só, vocês vão usar frente e verso, tá? É um pedaço só. Tem gente que vai achar, ah, eu tenho que fazer dois pedaços desse papel? Não, é um pedaço só. Vocês vão usar a parte da frente e a parte de trás. Então, vocês vão começar fazendo o quê? Vocês podem começar aqui da forma que vocês quiserem. A mensagem que vocês vão escrever para a pessoa vai ser bem parecida ou praticamente igual quando nós escrevemos uma carta. Então, vocês vão ter que seguir os mesmos passos. Por exemplo, essa lição está pedindo para vocês enviarem um cartão postal, para a pessoa que vocês escolherem, só que da cidade onde vocês moram. Vocês vão falar um pouquinho, mostrar uma cena bonita da cidade onde vocês moram. Então, por exemplo, Santo André. Então, eu vou escrever aqui, Santo André, vírgula, 16 de abril de 2020. Então, esse já é o local e a data. Aí, eu vou fazer uma saudação. Querida tia Maria, por exemplo, já fiz a saudação. Agora, eu vou escrever o corpo da minha mensagem. Vou escrever, gostaria que você visse uma cena bonita da cidade onde eu... Não sei o que vocês vão querer falar para esse destinatário, tá? Sobre a cidade onde vocês moram. Depois, vem a despedida, um grande abraço, saudades e assinatura. Quem quiser relembrar como que é o modelinho de carta, volta lá na página 33 que tem o modelinho, tá? Aqui é o selo. O selo é um valor que a gente paga para o correio, para ele poder levar a nossa cartinha, levar o nosso cartão postal, tá? O selo geralmente vem em desenho, homenageando, alguma coisa. Então, vocês podem até pesquisar selos na internet. Mas quem não tiver um selo, geralmente, hoje em dia não está se usando muito, né? Manda carta. Então, não é todo mundo que vai ter um selo em casa. Quem tiver, pode pular um selo aqui. Quem não tiver, desenha. Faz um desenho aqui no selo, tá? Aqui é uma parte destinada para o destinatário. Então, você vai pôr o nome da pessoa para quem vocês vão mandar. Na outra linha, vocês vão pôr o nome da rua, o número da casa ou do prédio. Vocês vão pôr a cidade, o estado. E quem souber, vai pôr o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal. Tem também o modelo lá na página 38, tá bom? Então, essa é uma parte do cartão postal. A outra parte é a parte da cena, né? Vocês vão desenhar uma cena bem bonita da cidade onde vocês moram. Se tiver um ponto turístico, então, que todo mundo gosta de ir. Um parque, uma praça, um museu. Alguma coisa que vocês achem bem legal na cidade de vocês. Tem que caprichar bastante no desenho e na pintura, tá? Então, essa é a primeira estação de aprendizagem. Nós vamos ter outras. Nós vamos ter ainda carta do leitor, bilhete. Deixa eu ver aqui. Introdução de texto, tá bom? Então, quando nós acabarmos essas quatro estações, aí sim nós vamos para a próxima unidade do caderno. Não se esqueçam. Guardem tudo isso que vocês estão fazendo. A prova vai pegar, quando nós voltarmos, vai ler tudo e vai dar uma nota, tá? E eu espero que vocês tirem a melhor nota. Quem capricha, quem se dedica, quem faz tudo bonitinho, é claro que merece uma boa nota, tá? Então, se lembrem que o estudo é muito importante, gente. Muito importante para vocês. Vocês não estão fazendo nada para a profe, não estão fazendo nada para a mamãe. Vocês estão fazendo para vocês, tá? O acúmulo de informação que vocês vão carregar depois para o resto da vida. Isso é só de vocês, não é de mais ninguém. Muitas coisas que a gente perde na vida. Só que todo esse aprendizado, ele é nosso. Ninguém tira da gente, tá? Então, se vocês se dedicarem, forem aqueles alunos curiosos, que gostam de pesquisar um pouquinho mais do que a aula está pedindo para vocês, vocês vão sempre adquirindo conhecimento, acumulando esse conhecimento. Vocês vão ver que em determinados momentos da vida de vocês, vocês vão precisar muito. Por exemplo, quando vocês forem prestar um vestibular, né? Mais conhecimento acumulado, mais você vai saber as saídinhas ali, aquelas perguntinhas que vão ser feitas naquela prova, né? Isso também vale para quando vocês forem ter o primeiro emprego, vão passar por uma entrevista. Lembra que a Prô falou que, às vezes, a pessoa da empresa vai pedir para vocês escreverem um pouquinho sobre a vida de vocês? Às vezes, ele não quer tanto saber sobre a vida de vocês, mas ele vai querer saber se você sabe escrever, se você deixa parágrafos, se você começa uma frase com letra maiúscula, se o que você escreve, o leitor vai entender a sua mensagem. Tudo isso é treino de uma vida inteira. Então, se vocês começarem desde já, lá na frente, eu acho que vocês vão lembrar de tudo isso que eu estou falando. Vão pensar, nossa, bem que a minha Roseli me falou que eu ia precisar de tudo o que eu aprendi ao longo dos anos. Bom, então é isso. Quando terminar, guarde a atividade dentro da pasta. Pessoal, eu queria só dar um recadinho. Vocês estão indo lá no Google Formulários, está indo tudo bem. O que eu queria orientar vocês é que, quando vocês preencherem aquele formulário, você tem que preencher uma única vez. Tem gente preenchendo quatro vezes, não tem necessidade, tá? Isso acaba até dificultando um pouquinho aqui para a Pro. Porque eu fico vendo várias vezes o nome do mesmo aluno. Então, isso não é legal. Fez uma vez, acabou. Já está registrado, já está chegando para a Pro. Bom, então, quando acessar o link, Google Formulários para preencher o questionário, é para fazer isso uma única vez. Aquela determinada matéria, tá? Pessoal, é isso, né? Por hoje, às vezes a aula aqui, ela é um pouquinho rapidinha, porque eu estou explicando o que é que vocês devem fazer em casa. Porque a atividade é do aluno. A minha atividade foi explicar. A minha também foi bem trabalhosa. Eu penso que não é trabalhosa, não. Bom, para a atividade que eu estou passando para vocês, ficarem assim, as atividades ficarem legíveis, eu escrevo tudo, porque eu penso, mas será que alguém não vai estar ouvindo bem? Ou vai ter problema de som no computador? Então, eu escrevo também. Tem a explicação falada e a explicação escrita. Só que tudo isso também dá trabalho. Eu também tenho trabalho dela. E agora, eu tenho que fazer o meu da melhor forma possível, gente. É como a Pro falava quando ela chegava na sala. Eu saía da minha casa, ia para a escola, para poder dar a melhor aula que eu conseguisse dar para vocês. E a Pro, o que ela espera do aluno? Ela espera também que vocês sejam dedicados, que vocês caprichem em tudo que vocês fazem, não façam nada com pressa. A pressa, ela não é amiga do capricho. A pressa, lembra que a gente falava, ela só é amiga lá na aula de educação física, numa atividade de atletismo. Aí você tem que ser rápido. Para fazer lição, você tem que fazer com calma. Você tem que pôr amor naquilo que você está fazendo. Bom? Porque estudar é uma coisa muito boa. São as duas principais atividades de uma criança. Estudar e brincar. Se você souber organizar bem o tempo, um dia tem 24 horas de sono. Se vocês souber organizar bem o tempo de vocês, dá para fazer tudo. Tudo. Dá para estudar, dá para brincar, dá para colaborar com a mamãe nas atividades da casa. Para ela não ficar sobrecarregada. Porque a mamãe, ela é uma pessoa. Ela não é uma máquina. Então, ela precisa de ajuda também. Bom? Porque lidar com a organização de uma casa não é uma coisa simples. Ela tem que pensar em muitas coisas. Na casa, nas refeições, na higiene dos filhos. Às vezes tem um animalzinho de estimação. Ela também precisa descansar. Ela também precisa de alguma forma de lazer. Bom? Então, é muito bom, desde já, vocês começarem a contribuir com a organização da casa de vocês. Para não deixar uma única pessoa sobrecarregada. E é isso, gente. Espero que vocês reflitam. Bom? Bom, se dediquem. E a gente vai se ver numa próxima aula. Guardem tudo o que vocês estão fazendo, pessoal. Lá na frente, a Pro vai pedir. Bom? Não pense assim, Ah, você não está nem vendo mesmo, não vou fazer. Faz sim, porque eu vou pedir tudo isso. E eu vou dar uma nota para cada uma dessas atividades. Tanto para as continhas. Lembra que eu pedi? Guardem a folha das continhas. Tudo que a Pro está pedindo para guardar é porque eu vou dar uma notinha de participação. Tá bom? Vocês também terão uma nota de participação. Como é que eu sei disso? Se você está acessando o Google Formulário, eu já sei que, de alguma forma, você está participando da aula. Eu quero estar aqui na minha casa, acreditando que você está se empenhando muito. Do jeito que eu estou me empenhando para passar essa aula para vocês, eu também quero o retorno, né, gente? Eu quero ver o quanto vocês estão se empenhando para usufruir, para aproveitar dessa aula. Só que isso tem que ser uma coisa muito particular de vocês. O adulto, ele orienta, ele dá conselho. Mas a ação tem que partir de vocês. Vocês estão crescendo. Vocês não estão diminuindo de tamanho igual a Alice. Vocês estão crescendo. Vocês têm que ir, aos poucos, amadurecendo. Tá bom? Gente, um beijo muito especial. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Um beijinho da Pro.